Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Olha o que eu trouxe hoje, essa maravilha de Páscoa, esse ovo de colher recheado com brigadeiro de ovo maltine e ninho trufado. Super fácil de fazer, para vocês arrasarem com os clientes e faturar uma grana boa nessa Páscoa. Se você gostou, fica até o final, que eu vou te ensinar a fazer os recheios e até a decoração. Vamos lá? Então, para o recheio de ninho, a gente vai utilizar uma caixinha de leite condensado, meia xícara de chá de leite em pó, de sua preferência, de boa qualidade, e meia caixinha de creme de leite. Para o recheio do ovo maltine, a gente vai utilizar uma caixinha de leite condensado, meia xícara de chá de ovo maltine e meia caixinha de creme de leite. Então, pessoal, vou adicionar aqui uma latinha de leite condensado, o leite em pó, e o creme de leite. Agora é só misturar e levar no fogo até o ponto de brigadeiro mole. Já já eu volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, esse é o ponto. Aqui já está pronto. Agora eu vou deixar esfriar para a gente fazer o ovo. Então, pessoal, para o recheio do ovo maltine, eu vou adicionar o leite condensado. O ovo maltine. E o creme de leite. Agora eu vou ligar o fogo e vou misturar até o ponto de brigadeiro mole. Já já eu volto para mostrar para vocês. O ponto. Olha, pessoal, esse já é o ponto do brigadeiro do ovo maltine. Eu vou desligar o fogo e vou deixar esfriar para a gente montar o nosso ovo. Então, pessoal, o nosso recheio já está frio. Esse aqui é o de leite ninho, que a gente fez, já está frio. E esse aqui é do ovo maltine. Eu já coloquei aqui no saco de confeitar, com um bico em. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. E para a gente fazer a ganache, a gente vai utilizar o chocolate meio amargo e creme de leite. Eu vou deixar tudo especificado na descrição do vídeo. Então, vamos fazer a ganache primeiro. Eu vou colocar o creme de leite e vou levar para o micro-ondas. Então, pessoal, a nossa ganache vai ficar assim. Mexer bem ela e deixar resfriar. Olha que delícia! Então, pessoal, para a gente montar o ovo de colher, já precisa de uma caixinha. Essa aqui eu estou usando, que é o pré de 250 gramas. E a gente vai utilizar também uma casca do ovo, né? Eu estou usando também o ovo de 250. Eu fiz na forminha de silicone. E para a gente colocar na caixinha, eu gosto de colocar o plástico filme, para ficar mais higiênico. Eu vou cortar aqui. Para a gente colocar. A gente coloca só no fundo, para não ter contato. Aqui eu vou tirar o reverbo dele, para não ficar feio também. É só para o chocolate não ter contato com a caixinha. Olha, ele vai ficar assim. E eu coloco na caixinha. Eu vou pegar a ganache e vou passar uma camadinha fina em toda a volta da casca do ovo. Vou colocar aqui. E a gente vai passar. Capricha no recheio, vai ficar bem gostoso. Olha. Passa aí tudo assim. E agora eu vou vir com o recheio de leite ninho. A gente coloca. A gente coloca. Aqui a gente não enche até a borda, viu? A gente coloca um pouco para cima do meio. A gente vai passar mais uma camadinha de ganache. Esse ovo é um dos preferidos, porque ele fica muito gostoso. Olha, pessoal, como ficou. E agora a gente vem com o recheio do ovo maltinho. E a gente vai decorar. Na decoração a gente tem que caprichar. Porque é o que chama a atenção do ovo. Eu vou dar a minha dica, mas vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu uso o bico 1M. E vou fazer... E vou fazer... E pressiono e puxo. Pressiono e puxo. E vou fazer nesses detalhes. Então, pessoal, a decoração dele com o brigadeiro ficou assim. E agora a gente vai finalizar. Aqui eu vou finalizar com morango. Eu higienizei ele e cortei ele assim. E vou colocar por cima. Aí vou colocar bem aqui no centro. Vou pegar um nívelzinho. Eu vou colocando assim, ó. Olha, gente, como ficou. Aí agora eu vou jogar um pouquinho de castanha. Bem pouquinho, só para finalizar mesmo. Como eu disse, tem que caprichar bastante na decoração. Para chamar bem a atenção. Tem que usar bastante a criatividade. Olha, gente, o nosso ovo já está finalizado com esse recheio maravilhoso. Super cremoso esse recheio. Olha que delícia. Hum, que dá água na boca, né? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.